Fala galera, beleza? Pessoal, gravei uns trechinhos para mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, do curso que chama Manual das Defesas do Básico ao Avançado. Então a gente ensina as defesas de armlock na guarda, na montada, a gente ensina defesas de estrangulamento, a gente ensina as defesas, por exemplo, como se defender na guarda fechada, quando o adversário tem uma guarda fechada bem agressiva, como se defender na meia guarda, na guarda laçada, na dela riva, e por aí vai, como se defender no 100kg, como se defender na montada, no 4 apoio, nas costas. Então tem toda essa parte de defesa das posições, como também as partes dos ataques em si, como armlock, como triângulo, como defender o triângulo, quem é leve, quem é pesado. Essa que está passando aí, quem é leve e alto, essa defesa é muito boa, quem tem as pernas compridas. Então tem esses detalhes também, eu não só passo a defesa, mas de acordo com o biotipo eu vou dando essas dicas. Aí é uma defesa de Kimura, onde eu faço um contra-ataque. Então toda essa parte, desde o básico até o avançado, é uma das coisas que falta muito em academia. Eu, por ter o canal no YouTube, eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm essa deficiência. Muitas academias não focam em ensinar bem as defesas. Então esse curso aí tem ajudado muita gente, muitos professores também comprando para auxiliar nas aulas deles. Então assim, curso completasso, do básico ao avançado, tá galera? Tem as posições também de membros inferiores aí, as defesas, tá? Por apenas R$100, você pode pagar através de Pix, boleto, cartão, o jeito que for melhor para você. O número do nosso WhatsApp está aí na tela, tem o link do site também aí na descrição do vídeo, você pode acessar direto também se quiser, tá? Eu tenho um grupo de suporte onde eu acompanho a galera, dou dica diariamente, sabe? Posto conteúdo diariamente, tiro dúvida da galera. Então assim, cara, é um valor bem baixo, né? Para tudo aquilo que a gente oferece, não é só as posições, né? Tem todo esse suporte, beleza? Então se você tiver o interesse de adquirir, ou chama a gente no WhatsApp, ou entra no site aí, beleza? Tamo junto, galera. Que Deus abençoe o seu dia, hein? Os...